A casa tem um eco, silêncio e solidão Ele está na sala com a TV e a paixão Com os amigos e a bola Ele se esqueceu do amor que antes era nosso O carinho que se perdeu O sofá já é um deserto, o beijo se apagou A dor do agondona é um grito que não virou Tento alcançar o que ficou Mas é só um reflexo de um tempo que era nosso E se desfez no cotidiano O amor ficou comum e eu no esquecimento Agora eu fiquei esquecida e ele com os amigos bebendo Eu ando pela casa procurando um sinal De que ainda é um amor que não se tornou banal Mas ele só tem tempo para o jogo e a cerveja E eu sou uma sombra que se perde na tristeza O calendário vira páginas e eu me sinto só O carinho que eu busco é só um eco que se foi Seus abraços são frios, suas palavras vazias Meu coração clama por algo que há tempo não se vê Mais atenção pra mim e menos para o celular e a TV Os momentos tornam raros como o sol que não brilha E a dor se acumula uma noite sem família Procuro um refúgio na memória do que era bom Mas o passado parece um sonho, um desejo em bom Eu ando pela casa procurando um sinal De que ainda é um amor que não se tornou banal Mas ele só tem tempo para o jogo e a cerveja E eu sou uma sombra que se perde na tristeza Eu ando pela casa procurando um sinal De que ainda é um amor que não se tornou banal Mas ele só tem tempo para o jogo e a cerveja E eu sou uma sombra que se perde na tristeza Mas eu vou seguir em frente com nada a vez Porque a dor é um lembrete de um caminho a seguir E a solita me ensina a não me perder A existir já O amor é uma chama que precisa ser alimentada Mas aqui só resta cinza, uma vida despedaçada Eu queria ver o brilho nos olhos que já vi Mas o pastel só reflete o amor que se desfez aqui Eu ando pela casa procurando um sinal De que ainda é um amor que não se tornou banal Mas ele só tem tempo para o jogo e a cerveja E eu sou uma sombra que se perde na tristeza Se o amor é um jogo, então eu não sou a vez Mas eu vou seguir em frente, me encontrar outra vez Porque a dor é um lembrete de um caminho a seguir E a solidão me ensina a não me perder, a existir E a solidão me ensina a não me perder, a existir E a solidão me ensina a não me perder, a existir E a solidão me ensina a não me perder, a existir E a solidão me ensina a não me perder, a existir E a solidão me ensina a não me perder, a existir